Vou chamar aqui agora o nosso amigo Tasso Cruz, que vai dividir aqui agora o programa com a gente e trazer atualizações do nosso portal O Dia. Boa tarde, meu amigo Tasso Cruz. Boa tarde, meu amigo Valberto Dourado. Boa tarde ao nosso amigo de casa. Hoje, Valberto, nós fomos acompanhar na Zona Norte, tivemos a visita do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, acompanhado do ministro da Cidadania, João Roma, que veio aqui à Teresina divulgar os investimentos que serão feitos pelo governo federal à população de todo o estado do Piauí, que sofre com as cheias, com as enchentes dos rios. E, de acordo com o ministro Ciro Nogueira e o ministro João Roma, como estamos acompanhando aí no nosso portal O Dia, serão feitos vários investimentos na área de assistência social, alimentação, abrigo e, a partir dessa disponibilização do governo federal, a Prefeitura de Teresina vai fazer a requisição e o governo, através de um MP que ele editou, que destina cerca de 700 milhões de reais para todos os estados do Brasil, vai poder ajudar a população, como a gente já vem trazendo aqui ao longo dessa semana, mais cerca de 300 famílias em todo o estado do Piauí, desabrigadas, sem casa, e, a partir desse benefício, poderão auxiliar tanto a Prefeitura de Teresina. Além de visitar a cidade de Teresina, o ministro Ciro Nogueira vai também à cidade de Urussuí e, bem na região de Floriano, duas cidades que estão sendo muito castigadas pelas chuvas e, a partir dessas visitas, posteriormente, as prefeituras vão fazer a requisição e o governo federal anunciando esse recurso tão importante, nesse momento tão grave que a gente enfrenta dificuldade em todo o Brasil, né, Valberto? E, Tasso, o prefeito de Teresina, o doutor Pessoa, acompanhou o ministro nessas visitas? Sim, o prefeito esteve lá, o seu corpo de secretários também esteve, a deputada federal Iracema Portela, o deputado federal Átila Lira, boa parte da bancada federal e também da Prefeitura. Após o anúncio, Valberto, o ministro fez um pequeno sobrevoo pela região norte de Teresina para ver a situação, depois visitou a Vila Apolônio, uma das regiões mais atingidas pelas chuvas. Eu conversava, eu estive lá em conversa com o secretário de Defesa Civil, com o ministro Ciro, e o secretário de Defesa Civil revelava para a gente um plano para demolir aquelas casas ali na região da Vila Apolônio e, claro, alocar essas famílias em outras regiões, uma região que, infelizmente, sempre é afetada pelas secas, pelas cheias, perdão, quando chega esse período. Então, o ministro Ciro e o ministro João Roma fazendo esse anúncio tão importante. Após visitar a Vila Apolônio, ele esteve na região do Mar Frens, visitou ali a central de bombas, aquelas bombas que ficam bombeando a água dessas regiões alagadas na zona norte. Também esteve na zona leste de Teresina, onde a gente assistiu aquelas cenas de horrores semana passada, semana passada com o carro sendo arrastado. Então, muitas novidades importantes, todos os detalhes no portal odia.com. Itássio, em relação ao nível dos rios Puti e do rio Parnaíba, aumentou muito, não? Aumentou, a gente trouxe agora há pouco a atualização, o rio Parnaíba entrando em nível de alerta na manhã desta quarta-feira. Nós acompanhamos ao longo da noite, de madrugada, uma chuva muito intensa aqui na capital e o rio Parnaíba entrando em nível de alerta aqui no Piauí. A Agência das Águas e todas as instituições que monitoram fazendo esse alerta. Preciso deixar claro para o amigo de casa que após o nível de alerta, a gente tem a cota de inundação, ainda felizmente não atingimos a cota de inundação, que é aquele nível em que o rio já começa a transbordar, mas estamos sim em um nível de alerta. Então, aquela população que mora às margens dos rios, ribeirinhas, próximos a lagos, que se sentirem inseguras, procurem a Defesa Civil para buscar uma assistência através do telefone 191 para que receba essa assistência, corrigindo 197, o telefone da Defesa Civil, para que possa ajudar essa população que está em região de risco. E tá, só essa questão da chuva, essa questão das cheias, acabam aí influenciando nesse surto de gripe que a gente está vivendo hoje. O que é que você traz para a gente sobre essa questão? Outra novidade importante, Valbert, hoje pela manhã a nossa equipe visitou, foi a três unidades de saúde aqui da capital, a gente foi na UPA do Promorá, na UBS do Parque Piauí e na UBS do Gurupi, que ontem foi transformada em um centro de testagem para a Covid. E é preocupante a situação, Valbert, muitas filas, pessoas aguardando por horas para receber o atendimento, a gente conversou com pessoas que só no centro de triagem levam duas horas para sequer saber quando serão atendidas, pessoas chegando a aguardar 12 horas na fila, e esse surto de gripe nesse período chuvoso tem preocupado a população de Teresina, muitas pessoas buscando o sistema de saúde, e com o período de chuvas, com a mudança climática, isso tem gerado, nós estamos sofrendo também no país um surto de influenza, H3N2, isso somado à pandemia que infelizmente também incomoda, a pandemia de Covid-19, preocupa a população, e esse surto de gripe tem gerado um grande problema no sistema de saúde, como o Portal Dia mostrou, muitas pessoas por horas aguardando na fila aqui na capital. Gente, só lembrando que é o seguinte, a questão da Covid-19 e essa gripe que está tomando de conta hoje, infelizmente, elas têm sintomas parecidos, mas ao mesmo tempo tem pessoas tanto com o corona quanto com a gripe, simultaneamente, por isso a gente pede aqui, gente, o reforço, usar máscara, ter cuidado com você, ter cuidado com a família, ter cuidado com o próximo, nunca é demais, lavar as mãos, álcool em gel, esse surto hoje, esse aumento, principalmente da Covid, é resultado das comemorações de Natal e de Ano Novo. E tá, você tem uma hamburgueria aqui fazendo uma campanha, não tem? O bom humor, né, Valbert, em meio a essa situação complicada de gripe, né, nesse surto, a gente trouxe um caso no portal dia.com de uma hamburgueria aqui na nossa querida cidade de Timão. Olha que curioso, Valbert, você compra o sanduíche e ganha um kit gripe. E nesse kit gripe vem três coisas importantíssimas. Vem, além, claro, do sanduíche, vem um paracetamol, um antigripal, pra que você, além de comer o sanduíche, se prepare também pra gripe. E o chá de erva doce. E o chazinho de erva doce. Ah, faz o que eu te dizer, viu? E a gente dizia na reportagem, trazendo, claro, pode acompanhar o vídeo, ali que a gente vê no nosso Instagram, o proprietário dizendo que quem não estiver gripado já se protege contra a gripe, então a criatividade em meio a essas dificuldades enfrentadas do comércio tá fazendo sucesso, viu, Valbert? Muita gente procurando o sanduíche pra ganhar o kit antigripal na nossa querida cidade de Timão. Tasso, meu irmão, muito obrigado. Grande abraço a você, grande abraço ao nosso amigo de casa. Amanhã a gente volta com mais informação.